Oi galerinha, eu sou o Arthur Franassiari e hoje mais um vídeo, mas hoje é review e o meu pai vai fazer comigo É isso aí galerinha, mais um vídeo aqui para o canal do Arthur Franassiari E hoje nós vamos falar aí do saldo da promoção da Iron Studios que teve dia 10 do 6 Nosso segundo pedido e último chegou hoje e nós vamos mostrar o que nós recebemos aqui Falar um pouco de preço, mostrar as peças, algumas peças, mostrar a caixa, enfim Vamos começar Papai, um monte de gente eu acho que não sabe, mas fala qual é o seu nome É galerinha, meu nome, todo mundo me chama de Arthur aí no Whatsapp Me encontraram na loja da Iron, me falaram Arthur, eu não sou o Arthur, eu sou o Gustavo Arthur, é o pequeno aqui, meu pequeno reizinho, Arthur Franassiari e eu sou o papai, né? Gustavo Vamos lá galerinha, então vamos começar mostrando as peças que nós adquirimos O preço dela normal e o preço que nós pagamos na promoção para vocês verem como vale a pena essa promoção Como valeu a pena? Primeiro, Joker, esquadrão suicida, essa peça nós pagamos nela R$ 49,00 É uma peça que não caiu muito aí no gosto da galera Mas o preço dela na loja era R$ 279,99 E nós pagamos R$ 49,99 Ela vem com duas heads Uma head é essa, a outra está guardada É uma peça legal e por R$ 49,00 não tem como não ter Não caiu muito no gosto da galera, eu acho que é por causa do ator, enfim, essa Mas eu gostei muito do acabamento da peça Brilhinho, acabamento legal, a arma, a sola do sapato, olha, desgastada É uma peça legal, eu não sei porque, é lógico, eu acho que não valia os R$ 279,00 pelo ator Pela arte vale, mas R$ 199,00 valeria a pena ter pago Mas graças a Deus pegamos na promoção e foi R$ 49,90 A segunda peça que nós queríamos mostrar para vocês é o Charada O Arthur gostou muito do Charada Eu vou deixar aqui a primeira de costas para vocês verem a pintura É uma peça muito legal, também gostei dela O preço dela na loja, antes da promoção, era R$ 349,99 Ele é da série Arcanite Deixa eu virar aqui agora de frente É uma peça bonita, também legal Essa série Arcanite É... não sei, não vendeu tanto quanto o pessoal esperava Mas eu gostei da peça também E nós pagamos nela R$ 99,99 R$ 100,00 Então também acho que valeu a pena Aqui a caixa, ó Todas as caixas da série Arcanite São no mesmo padrão, preta, com cinza Com cinza, enfim Terceira peça que nós adquirimos Na promoção É o Batman O cabecinho aqui Eu achei meio desproporcional Apesar que essa peça é muito bonita Mas... Eu acho que eles fizeram essa cabeça menor E o corpo maior Para parecer mesmo Daquela sensação de exagero do corpo Muito legal E... Esse Batman Deixa eu ver aqui quanto foi Batman Arcanite Ah, o preço dela na loja era R$ 319,99 E nós pagamos R$ 129,99 Vale a pena também Muito legal a peça É... Nossa quarta peça É o... Ayrton Senna Nós vamos... Eu não vou falar muito dessa peça agora Porque... A gente vai fazer um vídeo A gente vai fazer um vídeo Eu queria fazer um vídeo É... Ayrton Senna Quando aconteceu esse grande Esse grande prêmio aqui do Japão Eu tinha exatamente 10 anos Eu vi esse prêmio do Japão Ayrton Senna É... Pela primeira vez foi campeão mundial nesse prêmio Então... É uma história muito legal E eu quero fazer um vídeo A parte aqui depois pra vocês Então eu não tirei da caixa ainda Essa é a quarta peça Da promoção que nós compramos Essa peça Ela custava R$ 379,00 na promoção R$ 379,99 E nós pagamos R$ 299,00 Quinta peça Senhor Madruga Esse daqui é demais É... Nós vamos também fazer um vídeo O vídeo do Ayrton Senna Nós vamos fazer junto com o Senhor Madruga É... É do set Do Chaves E é uma peça também que... Que... Muito legal Da minha infância E... Da infância de muita gente Não só da minha Mas de gente mais nova Porque... Chaves passava aí até pouco tempo Oi meu amor É... Esse daqui é da mesma série do que o Chapolin? É da mesma série do Chapolin E ainda tem... Seu Barriga Kiko Eu conheço o Kiko Chaves E essas duas São cinco peças E nós compramos também galera Todo o set Do Guardiões da Galáxia É... Do segundo... Do segundo filme É... Star Lord É... É a peça que acabou primeiro Acabou muito rápido Nós conseguimos pegar O Drax É... Star Lord E Drax É... Custavam na... Fora da promoção R$ 379,00 E nós pagamos R$ 99,00 Em cada uma dessas duas peças É... Grute E o Mini... E o Mini... Não... É... Rocket E Mini Grute É... Nós pagamos R$ 99,00 Também E na promoção... Na loja era R$ 369,00 E aqui embaixo É... Gamora E... O valor dela na loja também Era R$ 369,00 E nós pagamos R$ 99,00 Promoção muito boa Valeu a pena É... Se eu não me engano Na Black Friday Vai ter outra promoção Da Iron Não com tantas peças E não com esse preço aí Tão bom Mas vai ter outra promoção E no final do ano Se eu não me engano A Iron também faz Uma outra promoçãozinha Pelo menos no ano passado Teve É... Valeu muito a pena O frete também Saiu muito barato Eu tô com a nota fiscal aqui Só pra vocês terem uma ideia É... Compramos esses dias O Superman Do Christopher Reeve R$ 35,00 O frete do Christopher Reeve É... Nove peças Dessas nove peças O frete saiu R$ 65,00 Então... Muito... A promoção era até no frete Muito bom Valeu muito a pena E esse é o saldo da promoção Então O que sobrou O que veio E nós vamos fazer Então mais dois vídeos Pra vocês Pra mostrar um pouquinho mais Pra esse vídeo não ficar comprido Um nós vamos mostrar o set do Guardiões da Galáxia E o outro nós vamos mostrar o... Mostrar o Ayrton Senna E o Sr. Madruga Beleza, galera? É isso aí, filho? É E vamos nos despedir? Vamos Você quer pedir alguma coisa aí pra galerinha? Dá like Inscreve no canal E ativa o sininho É isso aí, galerinha Olha, eu queria agradecer muito, muito O vídeo do Superman Foi nossa melhor estreia aí É... Chegamos com um dia de vídeo A quatrocentos Quase quinhentos vídeos Quinhentas visualizações Bastante comentário Foi muito legal responder todo mundo Foi muito legal Essa interação E eu agradeço muito a todos É... Nosso... Christopher Reeve tá ali, ó Guardadinho Junto com o Batman Também da série Arcanite Que é o 89 E com a Mulher Maravilha E é isso aí, galerinha Vamos nos despedir da galerinha? Uhum Galerinha, valeu! Tchau! 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 Beijo! Tchau, galerinha!